Odecas, olha nós aqui outra vez, começando o nosso Papo Livre aqui pela TV Indaiá Canal 26. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sua paciência pelos próximos 30 minutos. O nosso programa de hoje traz nesse primeiro bloco uma pessoa muito interessante, uma figura que eu conheço há muito tempo e ele é muito querido pelos seus alunos. Bom, já deu para você perceber que é professor, então. A Devandro Almeida, meu querido amigo Adevandro, obrigado por estar aqui no nosso programa. Obrigado, Ezequiel. É um prazer revê-lo e tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Adevandro, vamos falar um pouquinho sobre a FIEC, ele que é professor do curso de edificações da FIEC. É um dos cursos mais requisitados da FIEC. Aliás, vou mandar um grande abraço para o meu querido amigo João Neto, João Martini Neto, que é o diretor dessa entidade, dessa instituição de ensino. E a gente sabe que o João é um cara que veste a camisa e nós temos aí um divisor de águas, antes e depois do João a FIEC. E o João faz um trabalho fantástico nessa instituição, tanto que hoje ela é modelo para o Brasil inteiro. E, Edirvando, vamos falar do curso de edificações. O que consiste esse curso exatamente? O curso de edificações, primeiro, mais uma vez agradecendo a presença aqui, obrigado pelo convite, feliz aniversário atrasado, tá bom? Obrigado, obrigado pela lembrança. E em relação ao curso de edificações, é um curso nível técnico, né? Uma vez eu fui numa palestra onde tinha o presidente do sindicato dos técnicos, ele disse para mim o seguinte, você falou assim, Edirvando, é um curso técnico de nível médio, onde os profissionais não têm, na realidade, não chega perto do médio, até porque eles se desenvolvem tanto que acaba quase confundindo com o nível superior. Mas, querendo ou não, a gente sabe que tem nível técnico, nível tecnológico superior, e a gente vê que o curso de edificações, dentro da grade curricular, consiste basicamente em desenvolver a arquitetura, no caso, projeto, e a parte de construção, que é a parte estrutural, até no caso eu dou aula de sistemas estruturais. E é isso, o curso de edificações, ele desenvolve basicamente a parte da arquitetura e construção junto. O aluno desse curso, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Primeiro tem uma regra, né? O curso de edificações, o aluno só pode assinar planta até 80 metros quadrados. Até porque ele acaba dividindo essa profissão dele com os outros profissionais da área de arquitetura e engenharia, o próprio arquiteto e o próprio engenheiro. E eles podem ser responsáveis basicamente por fiscalizar e orientar. E saindo dessa faixa, eles podem ser responsáveis por uma casa até 80 metros quadrados. Agora, no ano de 2009, eles podem assinar, tinha uma brecha na legislação que dizia que o técnico não podia assinar sobrado. Até porque é questão que envolve estrutura. Mas hoje ele pode assinar sobrado desde que... Não passe de 80 metros quadrados no total. Não passe de 80 metros quadrados e ainda consiga, através do que a gente chama de RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é um documento que o próprio CREA, o Conselho Regional de Engenharia, que antes era Arquitetura, agora é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que o CAL já tem a própria entidade e a arquitetura. Era junto com... Eu lembro que era Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Agora é só Arquitetura e a CREA, mas o A agora não é de Arquitetura, é de Agronomia. Só de Agronomia. Antes o A tinha divisão, era Agronomia e Arquitetura. E ficou a mesma coisa. E o técnico dessa circular, esse documento que saiu, ele pode assinar sobrado desde que consiga, junto com as empresas que estão fornecendo a parte estrutural, tipo, vou dar um exemplo. Se é um sobrado, precisa de laje, uma laje que não é de forro, é uma laje de piso. E ela tem que vir acompanhada de uma RT. É um engenheiro da empresa que forneceu essa laje, que na venda, nota fiscal, ele emite também esse documento. E daí o próprio técnico, na hora de aprovar junto à Prefeitura, o órgão público, ele coloca junto a documentação. Porque na verdade ele divide essa responsabilidade com o engenheiro, que é o responsável pela laje. Mas isso é uma polêmica muito grande, Jair, que existe técnico em 1975, que antes podia assinar até 120 metros. Na tuba parece que tem dois. Daí de 1985 para cá, daí mudou, daí 80 metros. Até porque você percebe que o parâmetro usado para o curso técnico, no caso de edificações, vai só até 80 metros quadrados, o engenheiro, a questão, a atribuição para ele, técnica, a perder de vista. E o arquiteto estava nesse meio, entre o engenheiro e o técnico, não é que ele estava perdendo espaço, mas o arquiteto quis ganhar mais um espaço, e daí eles preferiam desvincular do CREA para conseguir esse espaço maior. Porque você sabe que entre o curso de engenharia e o curso de arquitetura, tem algumas disciplinas que são iguais. Só que para diferenciar um profissional da área de arquitetura e de engenharia, a grade curricular muda. Mas não muda na essência, muda na hora de aplicar em relação à execução. Porque um é com característica artística e o outro é com característica executiva, a parte estrutural. O Adevando, quantos alunos tem a FIA aqui hoje nesse curso que você leciona? No curso agora de edificações, aproximadamente 264 alunos. São quantas turmas? São 12 turmas, 12. O Adevando, e as pessoas que procuram esse curso, quantos anos tem em média? Tem marmanjo ou é só gente nova? Você citou em relação ao superintendente João Neto. Quando ele chegou, eu cheguei um ano, quase um ano e meio depois, acho que em 2005, o João Neto, pelo menos eu era aluno. Em 2000 para 2001, quando a FIA aqui mudou a grade curricular, ou em relação aos cursos que era curso ensino médio junto com o curso técnico, eu peguei essa transição. Era o Carlos Olímpio, na época. Que era o superintendente. E depois eu voltei como professor. Já na gestão do João Neto. Da gestão do João Neto. Eu fiz o processo seletivo. E nesse caso, depois o João Neto é um empreendedor nato, né? Você percebe que começou a fazer convênio. E o convênio deu a oportunidade de não só entrar aluno que termina o ensino médio. Jovens, né? Assim como eu fiz na época, e é o sonho de todo mundo, de dar outro ano, né? Terminar o ensino médio e entrar já direto na FIEC. E daí começou com esses convênios. E esses convênios, você falando da idade, proporciona aluno de 16 até aluno de, nossa senhora, 64, 54. Bacana. Porque se ele está com vínculo na escola pública, dependendo do programa, ele consegue entrar. Hoje, com esse Pronatec aí, parece que tem duas modalidades. Ainda o aluno consegue entrar via escola, escola pública. E tem o aluno que consegue entrar através do término do ensino médio. Tem muita gente que espera isso, né? Termina o ensino médio e quer ingressar no curso técnico. Bacana. E não paga nada, né? E não paga nada. É gratuito. Isso aí é... E vem aluno também de outras cidades. Eu sei que tem gente que vem, que fica atenta ao vestibulinho para poder entrar e tal. Tem. Nesse caso, Jair, desculpe interromper, nesse caso, a gente percebe que cinco anos atrás, tinha muita gente fazendo vestibulinho, vestibulinho da FIEC. Depois que o João, nessa parte, conseguiu muitos convênios, hoje o aluno já entra direto, direto do ensino médio para o curso técnico. Por conta desses convênios. Por conta desses convênios. Isso, eu falo muito, mas em relação a eu, professor e meus amigos também, isso é importante. Além de dar oportunidade para aluno, dá oportunidade para um crescimento profissional de professor. No curso de edificações, hoje deve ter mais de 25 professores. Coisa que, quando eu entrei oito anos atrás, tinha uma grade de professores, oito professores. Aumenta o mercado... Quais são as disciplinas, basicamente, desses cursos, Adelano? Desse curso de edificações. Desenho técnico. É dividido em módulos, né? Tá. Então, por exemplo, eu tive a chance de participar, durante três anos, desses oito anos, da coordenação do curso de edificações. Hoje é meu amigo Ulisses, um arquiteto, não sei se vocês... Sim, sim. É um super amigo meu e ele está na frente do curso de edificações e no curso de design. Mas no curso de edificações, a grade, dividido em, no caso, os módulos, em três módulos, o primeiro módulo é um módulo, a gente fala básico, porque é um módulo de introdução. Então, dá chance do aluno aprender desenho técnico, porque não se vai longe num curso de engenharia, num curso de técnico de edificações, sem ter uma base. E a base, na área de representação gráfica, é desenho técnico. Depois vem desenho das construções, que é um pouquinho diferente de desenho técnico, que envolve desenho das estruturas, que aprender a fazer um projeto é diferente, numa planta baixa, assim no meio, com o riqueiro da gente. Tem que aprender a fazer a parte estrutural, o que a gente chama de pilar, as estacas, viga-baldrame. Depois passa por disciplina de elétrica, hidráulica. Depois de elétrica e hidráulica, vem uma parte que também eu acho que é muito importante, que foi colocada no primeiro módulo, que é em inglês. A princípio, eu me lembro que isso aí começou bem na época que eu era coordenador, acho que uns três anos atrás, nesses convênios que o João amarrou aí. Vamos tirar uma carga horária de um curso para colocar no outro. Quando as pessoas não estão habituadas a entender que o mercado muda e até a própria nomenclatura dos nomes da planta muda, closet, WC, essas coisas. Hoje, o inglês é parte integral do componente curricular. Do primeiro módulo, que eu estava falando, e depois ele vai para o segundo módulo como opcional. Entendi. E aí, quando vai para o segundo módulo, tem mais um pouquinho da parte elétrica, hidráulica, só que daí já vira prática. Entendi, aí você já tem aula prática associada. Daí já vai para a aula prática. E aí, quando vai para o terceiro módulo, amarra tudo o que a gente chama na faculdade de TCC. Trabalho de conclusão de curso e aí todas as outras disciplinas que foram rodadas durante um ano e meio, que é o curso de edificações, o de design é um ano, né? Daí, cai tudo num pacote só e existe um professor já que pegou essas aulas e ele acaba fazendo o gerenciamento dela. E é assim que o curso de edificações. Para você ter uma ideia, o primeiro módulo, que é tanta matéria, tem 23 disciplinas no curso de edificações, dividido no primeiro, segundo e terceiro módulo. O primeiro módulo se forma em auxiliar técnico em desenho das construções. Por quê? Porque a maior parte da disciplina é desenho das construções. Daí, no segundo módulo, se forma auxiliar técnico em instalações prediais. Por quê? Porque no segundo módulo, a maior parte da disciplina é em relação àquela prática que você acabou de falar, em relação às instalações prediais, elétrica, hidráulica. E o terceiro módulo é auxiliar técnico em planejamento e execução de obra. Que é a parte de planejar aquilo que você já fez, tanto de desenhar, programar para executar. E depois você coloca tudo num planejamento físico financeiro e lança. E põe para quebrar. E põe para quebrar. Gente, se quem quiser mais informações sobre a FIEC, sobre esse curso, está aparecendo aqui no Caracteres o endereço, o e-mail, não, o site da FIEC. Entra lá, dá uma consultada. Qualquer dúvida, liga que o pessoal lá, assim como a Devando, está lá disponível para atender e explicar melhor. Devando, obrigado por ter vindo ao nosso programa. O tempo foi curto, mas a gente volta uma outra hora para falar mais sobre o nosso glorioso curso de edificações lá da FIEC. Obrigado mais uma vez. Aparência sempre. Obrigado, obrigado. Você não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Pela APK, volto já, já. E de volta com o nosso programa Papo Livre de hoje, eu trago agora o Murilo Abreu. O Murilo mesmo, falei certo agora. O Murilo Abreu, que é do Rotaract, que é uma entidade vinculada ao Rotary Club. Murilo, obrigado por estar aqui conosco. Murilo, fala para nós aqui o que é esse Rotaract Club, então, para as pessoas entenderem um pouco o que é isso. Então, o Rotaract Club é um programa, de fato, de 18 a 30 anos, voltado para jovens de boa índole. Qual que é o grande objetivo aí do Rotaract? O Rotaract tem alguns objetivos, dentre eles a gente pode destacar o desenvolvimento da liderança dos membros, para que forme, de fato, líderes e devolva isso para a sociedade. Então, outro objetivo que a gente tem é, de fato, também a difusão de valores éticos. O Rotaract prega muito a questão da ética, tanto pelo Rotaract quanto pelo Rotary, que é o nosso patrocinador, nosso padrinho. E o principal aí, acho que também um dos principais, é a questão do trabalho voluntário, o trabalho social. O Rotaract, os jovens do Rotaract, através do conhecimento da comunidade, da ação da comunidade, tem também por objetivo transformar o meio que a gente vive. Então, utilizar a liderança, os valores éticos, para poder transformar essa sociedade, essa comunidade que a gente vive. E como é que vocês trabalham isso? Como é que isso é feito? Como é que vocês desenvolvem as ações? O Rotaract, ele faz projetos de A a Z. Só tem uma condicional, antes até de eu falar dos projetos que é importante, o Rotaract é um programa apolítico e não religioso. Não se pode misturar política e nem religião dentro do programa Rotaract. Baseado nisso, a gente pode fazer projetos de A a Z, desde que o grupo concorde. Então, para citar alguns exemplos, desde ações mais simples, como visitas em instituições, como arrecadação de alimentos, arrecadação de livros, até projetos um pouco mais complexos, igual agora um que a gente está fazendo aqui na cidade de Indaiatuba, que é um censo, um diagnóstico em todas as instituições da cidade, a fim de conhecer melhor cada uma dessas entidades e poder ter ações mais assertivas com isso. Essas entidades são entidades assistenciais? Isso, entidades assistenciais. Então, a gente visitou todas as entidades assistenciais, levou um questionário para cada uma delas e com esse resultado a gente vai apresentar para a Prefeitura de Indaiatuba, para a própria FEAI e para a gente, para o nosso próprio grupo, para de fato poder realizar ações mais assertivas nessas instituições. O melhor ponto é conhecê-las para poder agir corretivamente da melhor forma. E como é que a pessoa faz para fazer parte do Rotaract? Até eu vi aqui que você viu, conheceu o Rotaract através da TV. Foi, então é até um caso curioso, porque amanhã isso completa 8 anos. Antes do Rotaract, o Rotaract é para jovens de 18 a 30 anos, eu tenho 24. Quando eu conheci, eu tinha 16. Entretanto, o Rotary também tem um programa para jovens de 12 a 18 anos, chamado Interact. O Interact. Então, há 8 anos atrás, eu conheci. E como uma pessoa ingressa, né? Está lá desde a definição que são jovens de boa índole e precisa ter a idade necessária. Só basta isso. A partir do momento, você visita as reuniões do Rotaract e a partir desse momento você é convidado a ser um associado do grupo, desde que você se dê bem com o grupo e o grupo se dê bem com você. São questões tranquilos. E quantas pessoas tem hoje no Rotaract? Ó, para você ter uma ideia de quanto o Rotaract está crescendo na cidade de Indaiatuba. Hoje são dois Rotaracts, são dois grupos, dois clubes diferentes, e os dois grupos têm cerca de 30 jovens cada um. Então, hoje em Indaiatuba, a gente é em cerca de 60 jovens no Rotaract. E onde se situam esses dois Rotaracts? Os dois, tanto os Rotaracts como os Rotares, eles se reúnem num mesmo local, que se chama Casa da Amizade. É, que se chama Casa da Amizade, que fica em frente ao Colégio Helena, ali do lado do fórum, na Avenida de Tororó. E quando são as reuniões? Então, varia. Por exemplo, eu faço parte do Rotaract Clube Indaiatuba Votura. E nós temos reuniões em alguns sábados do mês, às duas e meia da tarde. Também há um outro Rotaract na cidade, o Rotaract Clube Indaiatuba, que se reúne todos os sábados às sete horas da noite. Então, todo mundo, quem tiver interesse, pode visitar qualquer um desses Rotaracts em qualquer um desses horários. Nós temos até uma página no Facebook, para a pessoa, se quiser entrar em contato com a gente também. Isso é bem tranquilo. E essa é uma entidade que existe em todo lugar que tem o Rotary, é isso? Exato. O Rotaract é uma entidade que existe em todo o mundo. Esse ano fez 46 anos e ele existe no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Rotaracts fortíssimos no mundo, por exemplo, estão na Índia. E a gente tem ligação também com esses outros Rotaracts, porque há uma rede muito forte entre todas as pessoas do programa. Então, existem grupos para que organizem esse tipo de informação e, principalmente, conectem esses Rotaracts. Então, facilmente, a gente pode fazer um projeto com o Rotaract da Índia, do Japão, do México, da Argentina ou qualquer outro lugar do mundo que, de fato, tenha um programa. Esse é um programa também que faz aquele intercâmbio ou não? Não é esse o programa? Então, o Rotary... O Rotaract é um programa do Rotary. O Rotary, sim, faz esse intercâmbio. Porque, ao passo que o Rotary tem o Rotaract como um programa, o Rotary também tem o intercâmbio de jovens como outro programa. Então, como acontece geralmente? A pessoa se inscreve nesse intercâmbio e ela é enviada para algum país, em contrapartida, esse outro país envia uma pessoa para cá, que pode ficar na casa da pessoa que foi ou não. Isso depende de outras condições. E você disse que quando você entrou, você entrou no Interact, é isso? O que faz o Interact? O Interact tem o mesmo objetivo do Rotaract. Também tem a questão do desenvolvimento da liderança por meio do trabalho social. É claro que, quando você está no Rotaract, você já está em uma idade maior, já está com 18 até 30 anos, começam a entrar outros fatores na sua vida, como a faculdade ou o trabalho de fato. E o Interact são para jovens um pouco mais novos. 12 a 18 anos, ainda estão no período da escola. Mas o objetivo, enfim, é o mesmo para os dois. O Rotaract talvez com um lado voltado um pouco mais para o profissional, pela fase que as pessoas estão vivendo, sim. Mas o Interact também tem o mesmo objetivo. Ambos atendem a sociedade, ambos desenvolvem líderes para a sociedade. E o que rola nessas reuniões? Como é que acontece? A reunião do Interact é junto com o do Rotaract ou não? Não, nem os dois Rotaract têm reuniões juntas. Juntas, é, você já me falou aí que é diferente. O que acontece nessas reuniões? Como é que elas são formadas? São palestras? O que acontece? Como é que funciona? Então, nessas reuniões são debatidos tanto a parte administrativa do clube, porque o clube tem toda uma estrutura organizacional, um presidente, um secretário, um tesoureiro. Então, são debatidas tanto as questões administrativas, tal como também as questões de projetos. Então, os projetos muitas vezes são debatidos na própria reunião. Então, por exemplo, no nosso clube a gente tem uma estrutura bem interessante, no qual cada projeto ele tem um gerente, uma pessoa responsável, e essa pessoa ela traz para o grupo as informações sobre determinado projeto e os projetos são debatidos ali. Então, dentro das reuniões são debatidos os projetos. Em alguns casos, também são feitas dinâmicas, também são feitas, a gente traz profissionais de fora para ter palestras, a gente também tem a questão do desenvolvimento das próprias pessoas que estão ali. Vou dar um exemplo. Nesse momento, a gente está fazendo um projeto voltado para os próprios membros, que é a questão da oratória. A gente entende que a oratória é um ponto fundamental para um líder. Em qualquer lugar, seja no seu trabalho, até no seu relacionamento pessoal, namorado, namorada, a oratória é muito importante. Então, a gente trouxe para o grupo um treinamento voltado para a oratória. Então, sem custo nenhum, a gente está fazendo um treinamento para todo mundo, e aí depois a gente vai fazer um concurso de oratória dentro do grupo. Quem ganhar vai disputar um concurso distrital, e quem ganhar esse distrital tem a oportunidade de disputar um nacional. Então, para você ver o âmbito que vai, o Rotarate, o Rotary, todos os programas. Quais outros projetos que vocês estão fazendo, além desse que vocês estão fazendo, o mapeamento das instituições? Então, além desse, desse de oratória também, que é um projeto voltado para a gente, nesse final de semana aqui, no sábado, a gente vai ter um projeto de Páscoa, no qual a gente vai acompanhar duas instituições, a gente vai levar ovos de Páscoa, vai fazer brincadeira com as crianças. Então, é uma instituição em salto, porque a gente também atende outras comunidades na região, e uma instituição aqui da cidade de Indaiatubo. Mas salto também não tem em Rotary? Tem em Rotary, mas a gente também está fazendo uma parceria com o Rotarate de Salto para fazer um projeto junto com eles lá. Ah, entendi. Junto com eles lá. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E você faz o que fora o Rotary? Então, eu sou formado em administração, me formei em administração pela Unesp, e eu trabalhei um período em São Paulo, eu fui trainee de uma empresa, e eu resolvi voltar para cá, abrir o meu próprio negócio, então eu e meu pai a gente está abrindo uma imobiliária aqui na cidade de Indaiatuba, e aí eu estou usando todo o conhecimento agregado na minha faculdade, o conhecimento agregado lá em São Paulo, e em especial também o conhecimento agregado nesses oito anos de Interact e Rotarate. Então, ele está sendo fundamental para mim no ponto de vista do empreendedorismo. Onde, onde exatamente no empreendedorismo? Como é que você se vê amparado pelo que você desenvolveu no Rotarate, no exercício da sua profissão? Então, o Rotarate tem um ponto muito forte, que é desenvolver a liderança. E a liderança tem N fatores junto com ela. Um deles é a questão da proatividade, que é um ponto extremamente importante para quem está empreendendo. Então, você buscar sempre novas informações, você querer conhecer cada vez mais, você está sempre antenado no que está acontecendo, é um índice que é muito tratado dentro do Rotarate. É um tópico muito tratado lá dentro. Outros pontos. Dentro do Rotarate, a gente tem muito forte também a questão da gestão dos projetos, por exemplo. Isso fora da realidade Rotarate, na minha própria empresa, isso vai ser fundamental. Esse aprendizado que eu tive da questão de gestão de projetos também vai me ajudar bastante. Ô Murilo, o Brasil é um país que sofre assim, a gente percebe que cada hora o vento está soprando de um lado, a gente vê a ingerência do Estado na economia, através de maquiar números, através de manipulação de preços, principalmente dos derivados de petróleo. Empreender num panorama desse não é uma coisa complicada? É complicada. Mas é claro que, como todo empreendimento, a gente fez um estudo, a gente andou conhecendo bem o mercado. Meu pai mesmo é corretor já há 18 anos, então não foi uma coisa pensada de uma hora para a outra. Porque eu fiz administração, vim de uma realidade de trainee, e a gente juntou a experiência do meu pai com o meu lado de conhecimento e gestão, até a questão da jovialidade, a proatividade, para formar um time legal. Minha pergunta vai até no rumo de que aqui em Dayatuba, a última vez que eu vi, havia mais de 140 imobiliárias cadastradas na prefeitura, fora os autônomos, os corretores autônomos. Ou seja, uma cidade de 230 mil habitantes, 235 mil habitantes, com 140 imobiliárias é muita coisa. Tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, mas não adianta querer ser mais um no meio de todo mundo. Esse é o grande ponto, a gente veio para se diferenciar. Então, se estiver no meio de todo mundo, mas de fato diferenciado, eu acredito que a gente tem muito espaço para trabalhar. Maravilha. Gente, conversei aqui com o Murilo Abreu, ele é do Rotarac, um jovem dinâmico, está demonstrando aí que tem muita lenha para queimar aí. Obrigado por ter vindo, Murilo. Obrigado. Posso dar um conselho para todo mundo que está assistindo a gente? Gente, um conselho para todo mundo que tem 12, até 30 anos, procure um dos programas de jovem do Rotary. Foi uma transformação na minha vida, é uma transformação na vida de muita gente, e até no grupo a gente brinca, que a nossa vida se divide em antes e depois dos programas do Rotary. Antes do Interact, ou antes do Rotarac, e depois do Rotarac. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo que está assistindo, para quem pode participar, para os pais de quem pode participar, de fato conheça esses grupos, que vocês não vão se arrepender. Fica a dica aí, então. Muito obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. O Silvio César, lá de Itaici, aquele abraço, obrigado por estar acompanhando a nossa programação. A Mariana Camargo, lá do Belo Horizonte, e o João Pedro, do Esplanada. Obrigado aí vocês pelo carinho da sintonia, acompanhando a nossa programação. Já, já nós vamos ter a programação mais completa. Você não perde por esperar. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Muita paz. A gente se vê no próximo encontro.